Não, não quero. Não quero que eu fumei. Se eu sair de perto, eu posso molhar as duas câmeras. Jorge, eu posso molhar a tua câmera? Não, é pra molhar. Não vai pular, não. É que eu vou pular. Ah, bom. Então, tá. Bomba! Tiro ou... Salto. Bomba! Bomba? O que é bomba? Ela se paga no ar e depois cai na água. É fácil, né? Ah, não, não pode, não pode, não pode. Eu soube, eu vou vir pra cá. Entendi, só que não perde mais nenhum bomba, nem água, nem sal e nem tata. Nem tata lavou, tá? Diz ao tiro, mas faz é tiro. Ah, não, não faz tiro. Você sabe que é o meu tiro? Sim, mas eu não gosto de tiro. Nem de tiro de armas. Aqui na rua tá pegando o seu Jorge Aoi. Ah, é. Mas é um absurdo isso no meio da cidade, num lugar que não é assim tão afastado. Não pega. Ah, seu Jorge, o meu computador tá uó. Tá o quê? Tá uó. O que que é isso? Tá uma coisa assim, ó. Tá com vírus? Deve tá com vírus, com... E eu não para de fazer. Outro dia eu tava com o e-mail aberto e o Face, né? Aí eu saí do e-mail, fui entrar no Face. O Face, o Face...